Gente na linha, bom dia! Bom dia meu amigo Railone, aqui é o Duda da Prefeitura Municipal de Jatai. Bom dia! A gente ia fazer uma viaginha meu amigo Railone, só que o carro estragou aqui perto do Poço Chapadão. Aí eu quero aproveitar o espaço e gostaria de ouvir a música com o Chino e Gêno, Garota Manhosa. Ofereço para todos meus amigos, para toda minha família e para todos os ouvintes da Rádio Interativa. E esse programa maravilhoso, Raiz Zertaneja, bom final de semana a todos. Falou, obrigado meu amigo Tuta, teu Tuta da puta, vamos sempre!